Agora, você vê números absurdos do campeonato. Eu acho que o mais importante é a sua versatilidade. Ele joga pela direita, joga aqui centro-alante, vai do lado esquerdo e dá a opção ao treinador. Não toca outros jogadores para poder aproveitar essas versatilidades. Porque ele acaba de perder esse lance aqui, o tiro que os aguentos iriam tocar com o braço. Eu acho que ele acabou mais da puxada com a mão do zagueiro do lateral na jogada e na sua perna, que já estava do lado de fora.